Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e esse é o vlog de leituras do mês de outubro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Bom, gente, hoje, acreditem ou não, é dia 15 de outubro, sexta-feira, agora são nove e quarenta e cinco. Hoje é dia dos professores, né? Então, feliz dia dos professores aí pra todos os professores e professoras do Brasil e pros que me deram aula, principalmente, né? Que formaram essa pessoinha aqui que vos fala. Então, por que que eu tô começando esse vlog no dia 15 de outubro? O que que acontece? Vocês viram aí, porque assim, eu gravei takes, então eu espero que eles tenham ficado bons e que eu tenha colocado eles na hora de editar esse vlog. Vocês viram aí algumas imagens. Eu estava em campo ajudando uma colega de mestrado, uma amiga de mestrado na pesquisa dela. Ela pesquisa alguns sítios no Parque Nacional Cavernas do Peruassu, que é no norte aqui de Minas e aí eu fui pra lá com ela. Em setembro teve o campo da minha pesquisa de mestrado que vocês vão ver só quando sair o próximo diário do mestrado, Então, por isso que vocês vão ver o que aconteceu depois primeiro. Então, vocês vão ver primeiro esse vlog, né? Com os takes do Peruassu. E aproveitando que eu mostrei esses takes aí do parque, o parque tá aberto a visitação turística, tá? Ele funciona da seguinte forma. Você não paga a entrada do parque. Você contrata um guia e paga esse guia, que são ali pessoas da região ali em torno do parque. É... Os sítios... Quase todos os sítios que a gente foi estão abertos, tá? Alguns que ela tá pesquisando não estão abertos à visitação, mas os que estão abertos eu coloquei nesse início do vlog e deixei o nome de cada sítio aparecendo embaixo pra que vocês possam aí, se vocês quiserem, ir visitar. Vale super a pena. Lá tava um calor gigantesco. Também acabei fazendo amizade com dois cachorrinhos lá, porque a gente fica num... Num centro pra pesquisadores que tem lá no parque. Do lado tem a casa dos... Caseiros, vamos chamar assim. Acho que por falta de nome melhor. Eles não são exatamente caseiros, mas... E aí eles têm alguns cachorros. E aí esses dois cachorrinhos lá, assim... Esses dois pinchers que eles têm... Assim, são mais sem vergonhas que qualquer outra coisa, né? Eles devem ganhar carinho de todo e qualquer grupo de pesquisa que vale. Porque eles são realmente muito mansinhos e fofos. Pra variar, eu fazendo amizade com cães. Né? Em termos de leituras, eu já li um livro. Eu levei um livro lá, pra lá, de estudo. Então, não vou falar muito sobre ele aqui. E levei o Kindle. E na volta, porque assim, são dez horas de viagem. Assim, depende do motorista, tá? O motorista do museu, por exemplo, acho que a vez que a gente foi em 2018, ele gastou oito horas, se eu não me engano. Dessa vez a gente parou mais vezes. A gente tava num carro menor, então precisava parar mais vezes. Então, a gente gastou umas dez horas pra ir e dez horas pra voltar. É assim, é no norte e norte de Minas mesmo, assim. Minas Gerais é um estado grande. Mais um pouquinho. Se eu andar mais um pouquinho, assim, de carro, mas... Acho que umas duas horas, se eu não me engano. Eu não sei exatamente a distância, tá? Você já chega na Bahia. Então, assim, é mais perto da Bahia do que de Belo Horizonte. Que é a minha cidade. E aí, na volta, eu fui dando continuidade à minha leitura de Mistborn. Continuei lendo essa semana, porque a gente voltou... Sábado passado? É, a gente voltou sábado passado. Tanto que o vídeo de sábado eu atrasei ele pra domingo, né? Porque eu ainda não tinha ele editado, não tinha ele programado, nada. Então, eu tive que editar ele no domingo de manhã. E aí, eu continuo aí a minha leitura de Mistborn, o Império Final, que eu tô lendo desde o começo do ano. Tava lendo bem aos pouquinhos, mas agora já tá andando. Eu tô agora no capítulo 33. Eu vou começar ele. Tô em 85% do livro. Tá dando que faltam umas duas horas pra eu acabar. Então, eu tô gostando bastante. E é isso, assim, depois que eu ler, que eu terminar o Império Final, que eu espero que eu termine hoje, porque eu tô a semana inteira falando que eu vou terminar e não tá dando tempo, porque, assim, tô tendo que lavar um monte de coisa e já cheguei, assim, o semestre começando. Hoje eu já começo aula também, então, assim, já cheguei com um monte de coisa pra fazer e resolver. Acho que amanhã, hoje, se eu não me engano, começa a Maratona de Halloween. E um dos livros que eu coloquei na minha TBR é A Corrente. Então, deve ser aí o próximo livro que eu vou começar. Deixa eu baixar a câmera, né? Gente, é o seguinte, vocês estiverem escutando um barulho é porque acabou de começar a chover, tá? Aqui. Vou baixar mais, né? Eu sou já não... Pronto. Agora sim. É... Acabou de começar a chover, tá? É... Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Agora são 18h20. Não vai focar, mas pra vocês verem. É... E... Ó... Não... Hoje é segunda. Então, no sábado, eu terminei... Na verdade, da sexta pro sábado, se eu não me engano. Eu terminei Mistborn, o Império Final. E, gente... Cinco estrelas. Favoritadíssimo, tá? O livro é muito bom. É muito bom. É... Quando eu comecei... Eu coloquei ele na minha lista de 12, né? Para ler em 2021. E aí eu comecei a ler ele quando a Tami e a Mai... A Tami do Resenha dos Sonhos e a Mai do Aula Bater Book... Tavam organizando... Começando a organizar a letra coletiva dos Cisos e Brumas. Só que aí eu vi que não ia dar tempo, porque eu precisava tocar o projeto de 30 histórias Antes dos Trinta Anos. Então, eu meio que fui lendo o Império Final aos poucos. E só agora, quando eu terminei, né? O projeto de 30 histórias Antes dos Trinta Anos, que eu peguei Mistborn... Voltei, né? O restante que faltava a ler. Porque eu comecei a ler lá pra Márcia e fui lendo um capítulo aos poucos. Teve mês que eu nem encostei no livro. Mas aí, a partir do momento que eu peguei pra ler... Depois que eu concluí o projeto de 30 histórias Antes dos Trinta Anos... Eu li o livro numa sentada só, tá? E eu só não li o segundo, em sequência, da Primeira Era... Porque eu preciso terminar a minha lista agora de 12, tá? Então, se eu conseguir terminar a lista... Eu já li até agora 44 livros esse ano. 44 ou 45? Deixa eu conferir. Eu acho que Mistborn foi o número 44. É, o número 44. Tô lendo o livro de número 45, né? E assim, minha meta de leitura pra esse ano são 50 livros. E se eu concluir a minha lista de 12... Que eu acho que, inclusive, tá dando até mais do que isso. Que eu acho que faltam... Falta boa parte dos livros. Então, assim, eu concluindo a minha lista de 12... Né? Eu vou passar dessa meta. E se sobrar tempo... Mas eu acho que, sinceramente, não vai. É... Porque aí, né? Se eu concluir a lista de 12, eu posso dar uma desacelerada. Se eu conseguir concluir ela antes. Mas também... Não vou ficar muito otimista, não. Porque vai que atrasa. Mas se eu concluir... E eu ver que dá tempo de eu pegar o segundo... Eu já pego ele. Segundo a Misty Board. Se não... Eu deixo realmente pro ano que vem aí. Entra na lista de 12 para 2022. Porque agora que eu estou pensando... Estamos em outubro. Faltam... Menos de... Falta um pouquinho mais de dois meses, né? Pro final do ano. Meu Deus. A gente passou dois anos trancados dentro de casa, galera. Aí, dia 16, começou a maratona literária de Halloween. Eu não liberei TBR aqui no canal. Mas eu liberei um Reels lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram. O link está aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Me segue por lá. Eu faço conteúdo muito legal por lá. Posto foto. Posto... Às vezes quiz. Faço Reels. Então, assim... Tem muito conteúdo legal por lá também. E a minha TBR eu postei lá. Tá? No Reels. E aí eu comecei o primeiro livro. Que é a Corrente. Que também é da minha lista de 12 para ler em 2021. Porque agora também eu só vou ler livro dessa lista. Porque é o que falta cumprir. E temos prioridades aqui. Gente, esse livro foi super hypado quando ele foi lançado. Ele é de 2019, se eu não me engano. Isso. Ele é de 2019. E assim... Todo mundo estava lendo. Gente, eu estou olhando para cá. Porque para variar, eu tenho reunião. Eu já estou gravando esse take antes de reunião. Enfim. Aparentemente, nessa vida online, a gente não se livra de reuniões. Não é mesmo? Esse livro foi super hypado em 2019. E assim, eu estava ali acompanhando, mas eu confesso que eu fiquei... Tá. Esse livro chegou até mim porque eu fui... O último mochilão recorde presencial que eu fui, eu ganhei esse livro. E aí eu coloquei ele na minha lista de 12. E comecei a ler, gente, e estou devorando esse livro. Eu vou começar o capítulo 27. Eu dei até a página 137. A gente vai começar aqui o capítulo 27. Como eu estou mais corrida, no próximo take eu falo com vocês sobre o que é essa história. Mas assim, só posso dizer que eu estou ficando um pouco assustada e preocupada com o quanto que a gente se expõe nas redes sociais. Eu acho que dá pra eu resumir a sinopse desse livro rapidinho pra vocês. Pra vocês conseguirem entender também do que eu estou falando, né? Aqui, basicamente, a personagem desse livro, ela recebe uma ligação falando que a filha dela foi sequestrada. E pra filha dela ser liberada, ela precisa pagar um resgate e sequestrar uma outra criança. E aí fazia a mesma coisa, ligar pros pais da criança, falarem pros pais da criança sequestrarem uma outra criança. E assim, vai. E aí, o que está me assustando é que ela escolhe a vítima por redes sociais. Porque tanto a mãe da criança como a criança postam absolutamente tudo nas redes sociais. Aí posta foto com localização, a cada passo que dá, posta alguma coisa, faz post sobre planta, planta da casa, fala onde os filhos estão, fala onde ela está. E assim, esse livro que está me chamando a atenção, o quanto que perder a mão na forma como a gente usa as redes sociais pode ser perigoso. Eu estou ficando assustada, eu estou ficando assustada. E olha que eu sou uma pessoa que, assim, apesar de ter o canal, ter o blog, ter um Instagram, trabalhar com isso na internet, falar sobre livros na internet. Eu tento manter o equilíbrio do que eu compartilho, né? Então, assim, eu não posto, ah, não, estou indo para tal lugar. Vocês não me veem fazer isso. Por exemplo, nesse vlog aqui, começou com um take de viagem. Vocês vão ver esse vlog depois que eu viajei, eu já estou na minha casa novamente, entendeu? Então eu não fiquei, gente, eu estou aqui. Porque, né, me assusta um pouco essa exposição na internet. E aqui também uma reflexão que a gente pode levantar desse livro é a exposição de crianças na internet. Porque, às vezes, a criança é muito novinha, ela não quer fazer aquilo, o pai está lá tirando foco do menino para postar. Enfim, gente, é isso. Eu estou gostando, os capítulos são curtos, eu estou lendo super rápido. Mas agora eu vou desligar aqui, porque, para variar, eu estou correndo porque eu tenho reunião. Mas esse é o take. Olá, vlog! Hoje é dia 25 de outubro, tá? Segunda-feira. Estou com uma dia simples, estou gravando alguns vídeos aqui para o canal. O restante aí dos vídeos do mês de outubro e os vídeos das duas primeiras semanas de novembro, que ainda estão faltando alguns. E o que aconteceu por aqui desde a última vez que falamos? Eu terminei de ler a corrente. Inclusive, acabei de gravar a resenha dele para vocês. Vou deixar a resenha nos cards. Assistam lá, que lá eu explico um pouco melhor a minha opinião. Eu gostei bastante do livro, tá? Li super rápido, os capítulos são curtos, a história é interessante, os personagens são interessantes. O autor escreve muito bem. A única coisa que me incomodou foi o uso excessivo de alguns termos, que eu explico lá na resenha, então não vou entrar em detalhe aqui, que as mulheres utilizam para se referir umas às outras, tá? Na resenha eu explico por que isso me incomodou, mas de modo geral foi um livro que eu gostei bastante, tá? Eu dei quatro estrelas e meia para ele. Enfim, acho que não foi uma surpresa eu ter gostado, porque esse livro foi hypado, muito hypado quando ele foi lançado. Então, assim, fiquei feliz de eu ter gostado também. É uma história bem escrita. Enfim, sucesso total. E aí eu comecei a ler Filhos de Sanguiosso, da Tônia DM. E estou na página, li até a página 176. Vou começar aqui o capítulo 19, não dá para ver, né? Obviamente, porque, né? Ai, essa página é branca. Esqueci como é que grava o vlog. Gente, que sistema de magia interessante. Esse livro, ele é baseado na cultura yorubá. E, assim, é uma cultura que eu conhecia, por que coisa, sabe, a mitologia yorubá? O que eu conhecia era, tipo, um mito de criação deles que tinha num museu que eu trabalhei. E eu só sabia ali aquele roteirinho que a gente falava. Então, está conhecendo um pouco mais, está conhecendo, né? Aqui tem um guia de pronúncia. Então, saber um pouco mais de palavras. Ver algumas referências que o autor utilizou até da cultura brasileira também, né? Porque ela, aqui na página, diz, ó. Ela estudou mitologia, religião e cultura africana em Salvador. Aqui no Brasil. Então, assim, ver essas coisas, ver o nível de pesquisa que ela fez pra escrever esse livro. É muito interessante. Eu acho que é diferente de tudo que eu já li. Que me faz parar pra pensar que é diferente porque eu li coisas... Gente, a minha estante, ela é majoritariamente branca, tá? Os livros de fantasia que eu li são majoritariamente escritos por brancos. Estou tentando resolver isso, tá? E esse livro aqui é sensacional, sensacional, assim. Já estou de olho em outras coisas. Já estou de olho na continuação pra comprar. Porque, assim, é um livro grande que eu achei que eu ia demorar pra ler. Que ele tem as suas boas... Cadê? Eu vou contar com agradecimento tudo, tá? 548 páginas. Mas, não, assim, eu estou devorando. Ontem. Ontem foi domingo, né? Eu estava lendo esse livro. E... Falei, não, vou ler até... Comecei a ler ali 11 horas. Falei, não, vou ler até meia-noite. E aí eu paro, vou dormir, levanto cedo da manhã e tal. No meu horário de almoço eu leio, ok? Preciso gravar, preciso fazer um monte de coisa. Quando eu assustei... Era uma hora da manhã. E eu já tinha lido um pouco de Tarte também. E, assim, era uma hora da manhã e eu ainda estava de boa querendo continuar lendo esse livro. Porque a história é muito interessante, muito interessante mesmo, sim. Estou amando. Já estou, assim, completamente rendida. Acho que já, assim, eu estou querendo dar 5 estrelas antes de terminar. Porque eu acho que vai ser 5 estrelas. Mas, é isso, tá? De leituras é isso. Amanhã, terça-feira, vou parar tudo o que eu estou fazendo. Para, assim, sanar uma necessidade que eu estou há 2 anos. Pois estamos há 2 anos tracados dentro de casa com a pandemia. Já tomei as duas doses da vacina de Covid-19. Inclusive, vacine-se, pelo amor de Deus, tá? Já, assim, passaram os 15 dias. Há muito tempo que eu tomei a segunda dose em setembro. Então, assim, já tem mais de um mês, na verdade. Eu vou, depois de 2 anos, no cinema. Gente, eu vou no cinema. Até então, eu olhei lá a programação. O que eu quero assistir das coisas que tem ali é Duna. Tá? Eu li Duna? Não. Vou ler em um dia? Não. Tá? Sei só porque é a história. Sei algumas sinopses. Tá? Eu já quis ler Duna várias vezes. Como é... Ano passado, quando o filme ia estrear e, né, foi adiado, eu pensei, posso ler Duna, né? Eu tenho ali um tempinho, porque ele vai estrear só no final de 2021 e tal. Não li, tá? Pensei, vou esperar eu ler pra assistir o filme. Mas, dois motivos. O trailer do filme me ganhou, assim, completamente. E eu estou em completo desespero pra ir no cinema. E o filme que tem lá, que eu quero ver, assim... Porque só tem filme de criança e filme de terror. Eu não vou ir sozinha ver filme de terror, tá, gente? É Duna. Então, eu vou assistir Duna. E aí, depois eu conto pra vocês aqui o que eu achei do filme. A partir da perspectiva de alguém que não leu os livros. Depois pode ser que eu leia, tá? Deixa eu arrumar vocês aqui... Vamos ver... Eu só não posso me mexer. Se a câmera balançar um pouco, é porque eu botei vocês em cima da cama, tá? Hoje é... Quinta-feira, dia 28 de outubro. Agora são 16h24. E vim conversar com vocês um pouquinho sobre Duna. Eu assisti Duna na terça. Inclusive, no momento em que esse vlog sair. Já vai ter saído a crítica escrita lá no blog. Eu vou deixar o link da crítica. Cebolinha. Do veredito, né? Porque não é crítica porque eu não sou crítica de cinema. Do veredito completo. Que saiu lá no blog. Onde vocês podem saber a minha opinião com mais detalhes. Na descrição do vídeo. Então, não deixem de conferir. Aqui eu vou só pontuar mesmo alguns detalhes. Ó, primeira coisa. Que eu acho que eu já falei no take anterior. Se não me falha a memória. Eu não li o livro. Ainda. Tá? Então, eu fui assistir o filme sem ler o livro. Então, essas são as opiniões de alguém que não conhece ainda a história do livro. Por que que eu tô falando ainda? Eu gostei muito do filme. Tá? Gostei muito do filme. E como ele adapta só metade do primeiro livro. Eu tomei só metade de spoiler. Né? E eu tô louca pra ler. Porque o segundo filme já foi confirmado. Mas ele foi confirmado pro 2023. Não vou ficar até 2023 sem ler Duna. Espero que não. Né? Porque eu li. Eu gostei. Eu li. Eu assisti o filme e eu gostei muito. Assim. A história é muito interessante. Tem vários elementos que eu gosto pra caramba. Assim. Intriga política. É jornada do herói. E assim. A jornada do herói. Ela é algo que eu falei. Em alguns outros momentos aqui do canal. Que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, né? Em algumas produções e cinematográficas. Séries e livros. Eu gosto. Em outras eu não gosto tanto. No caso de Duna. Por enquanto. Eu achei que tá funcionando bem. Tem discussão ambiental. Fala ali um pouco de religião também. Então eu acho que é um mundo que vai ser muito interessante de entrar. A princípio eu acho que eles querem fazer três filmes, né? O primeiro filme vai adaptar o primeiro livro. Os dois primeiros filmes vão adaptar o primeiro livro, né? Tanto que logo lá no começo aparece Duna a parte 1. E a parte 2 já foi confirmada. Epa que essa câmera está ficando torta. E o segundo filme vai adaptar o segundo livro. Não sei porquê não adaptar o terceiro. Imagino que quando eu ler eu vou saber porquê. Não sei o porquê dos outros também não seriam adaptados. Já que são seis livros. Mas espero que, sei lá, eles deem continuidade. Porque tá bem feito o filme, viu? Tá muito bem feito. Fotografia sensacional. Gente, trilha sonora. Se o Hans Zimmer já errou alguma vez na vida dele, eu desconheço. Porque eu gosto de trilha sonora que ele fez. De filme que eu nem assisti, gente. De filme que, às vezes, eu nem gosto do filme. E da trilha sonora eu gosto. Assim, tá muito bom. O elenco incrível. E, assim, eu não assisti. Acho que esse foi o primeiro filme com o Timothee Chalamet que eu assisti. E, gente, o rapaz, além de bonitinho, ficou bem pra caramba, hein? Fiquei, fiquei com vontade de assistir outras coisas dele. Inclusive, fazendo a crítica lá pro blog e olhando lá algumas informações, né? Que sempre quando eu tô escrevendo essas críticas, eu acabo pesquisando algumas informações sobre o elenco. Eu descobri que ele fez um filme que tá na Netflix, que na época que foi lançado na Netflix eu queria muito ver. Passou, eu não assisti e eu esqueci, que é, acho que, o Rei, o título. Depois eu vou assistir, assim. Me chama pelo seu nome, eu não assisti. Que, né, foi o filme que colocou ele aí no estrelato. Mas eu acho que eu nem vou assistir por causa das acusações que o outro ator sofreu. Eu não sei se ainda, se já foram confirmadas, mas... Ou não, não sei em que pé que tá, se ele tá sendo investigado, o que que tá rolando. Se foi só acusar, não sei, tá? Mas talvez eu pesquise um pouco sobre isso antes de assistir. Mas, assim, menino, eu tô bem. O elenco inteiro é incrível, tá? Incrível. Assistam. E uma coisa que eu escrevi na crítica aos fãs de Zandaya que assistiram o filme e ficaram mais ué. Porque no trailer ela tem muito destaque, o próprio marketing tá sendo feito todo em torno dela e em torno do Timothy, né? E, assim, a personagem dela aparece pouco nesse primeiro filme. E fica claro o porquê, tá? Como o primeiro filme, os dois primeiros filmes, né, vão adaptar o primeiro livro, esse primeiro filme, ele para, ele tá dividido. E da forma como ele para, primeiro, eu achei, mesmo sem ter lido o livro, eu achei que foi um bom, uma boa interrupção. Porque o filme deixa claro que, a partir dali, a história, a trajetória do Paul vai seguir um outro rumo do que nesse primeiro filme. Então, eu achei que fez todo sentido. E deixa claro que, a partir dali, a personagem da Zandaya vai ter mais destaque. Porque ela aparece no filme, principalmente, em visões do Paul. O filme começa com ela narrando um pouco ele sobre a questão do povo dela. Aí ela vai aparecer em visões do Paul, a personagem dela. E depois, ali no finalzinho do filme, aí logo o filme acaba. Mas é porque, no segundo filme, com certeza, e por declarações do diretor, teremos mais Zandaya. Mas gostei muito do filme, assim, já estou sedenta pelo livro. Inclusive, já tá há bastante tempo os livros da série Duna na minha wishlist. Se alguém quiser me dar de presente, minha wishlist está com o endereço de entrega. O link fica sempre na descrição do vídeo. Eu tô realmente aceitando, tá? De presente. De Natal, já. E, gente, de Filhos de Sangue e Osso, tudo as mil maravilhas, tá? Eu tô na página 366, já. Vou começar o capítulo 54. Eu vou deixar pra fazer um veredito, mas ele tá numa capinha que minha mãe fez pra mim. Eu vou deixar pra fazer um veredito mais completo desse livro quando eu terminar. Mas eu espero terminar até dia 31, né? Antes, na verdade, disso. Porque eu tô lendo bem rápido. Mas eu tô gostando bastante. Assim, eu não consigo parar de ler esse livro. Eu tenho realmente que me esforçar pra parar. Porque os capítulos são curtos. A leitura é bem rápida. Então, assim, quando eu vejo, eu já li várias páginas do livro. A história tá muito interessante. Os personagens são incríveis. Então, assim, estou gostando muito. Então, não vou mentir pra vocês, tá? Já entramos em novembro. Hoje é dia 4 de novembro, tá? E eu fiquei adiando gravar esse último take. Mas eu terminei Filhos de Sangue e Osso. E como prometido, vim aqui falar pra vocês o que eu achei do final da história. Sobre o que é essa história. Aqui a gente tem um mundo que era de um reino, né? Conhecido como orixa. Ele era dividido entre pessoas que não podiam fazer magia e pessoas que podiam fazer magia. Que eram conhecidos aqui como magis. E aqui eu abro um parêntese a respeito da pronúncia. Tem um guia de pronúncia nesse livro, tá? Os feitiços aqui, as palavras, os nomes dos clãs, as palavras todas relacionadas a essa magia. É tudo em Yorubá. Tem um guia de pronúncia explicando como que é essa pronúncia no Yorubá. Eu li ele antes de começar a leitura justamente pra ver se eu consegui identificar isso. Eu consegui entender algumas coisas, mas eu não fiquei voltando na leitura pra poder ver se eu estava lendo corretamente, de acordo com a pronúncia, tá? Eu fui só lendo mesmo porque eu achei que voltar toda hora e comer muita coisa ia atrapalhar a minha leitura. Então, eu consegui entender, tá suça. Depois eu vou até fazer uma pesquisa pra ver realmente como que, de repente, olhar no Google a pronúncia mesmo do Yorubá, dessas palavras, pra eu ver se eu li corretamente. Mas, assim, eu li como é que estava escrito e é isso aí, gente. E aí, ele era dividido entre... Essas pessoas que faziam magia eram conhecidas como magis, tá? Eles tinham, né, a pele negra e os cabelos brancos e encaracolados. Só que um dia essa magia sumiu. Essa magia sumiu e os já iniciados nessa magia, todos foram mortos pelo rei de Orisha, né? Pelos guardas do reino, porque o reino foi lá matar ninguém, mas enfim, né? Típicos de reis. Ele deixou vivos só as crianças mesmo, porque as crianças, elas ainda não tinham sido iniciadas na magia. Então, elas já apresentavam a característica de cabelos brancos, mas ainda não faziam magia. E aí, com essa morte da magia, anos se passam, a gente vai conhecer a Zelle. A Zelle é uma magia que aqui, o nome que ela utiliza, o nome deles, dessas crianças, né, e alguns já são adultos também, que o rei deixou vivo e que não podem fazer magia, eles são conhecidos como os divinais. Mas esses divinais poderiam fazer magia se a magia ainda existisse nesse mundo, só que a magia sumiu. E aí a Zelle, ela, assim, resumindo muito, gente. Ela vai tentar trazer essa magia de volta, tá? E aí a gente vai acompanhar, né? O livro vai ter aventuras, eles vão se deslocar ao longo desse território, né, pra tentar trazer essa magia de volta. E essa é a grande questão do livro. Mas a autora, que é a Tome DM, vai usar isso pra abordar coisas como escravidão, racismo, porque aqui as pessoas que não têm nenhuma magia, não são divinais, a maioria, tá? Tirando ali o que não tem nenhum parente divinal, porque houve ali uma miscigenação, chama esses divinais de vermes. Então, assim, tem essa questão do racismo muito presente sendo abordada na história, escravidão, sexualização do corpo negro, violência, e, assim, não só em períodos históricos, tá? A autora tá falando aqui e é perceptível ao longo da história, e ela deixa isso claro numa nota no final do livro. Eu tô falando de períodos atuais também, tá? De sexualização do corpo, principalmente da mulher negra, nos dias atuais. Eu tô falando de violência policial. E, assim, o livro já começa sendo bem difícil de ler por causa disso, tá? Sendo, assim, alguns momentos a gente fica muito revoltada, a gente não pode fazer nada, né? A personagem tá o tempo todo revoltada com aquilo, a gente fica revoltado também. E o que é mais revoltante, né? Isso não é só ficção, né? Isso aconteceu e ainda acontece. No final, sério, esse livro me destruiu, no final, tá? Sabe aquela história, esse livro me destruiu, acabou com o meu psicológico, adorei cinco estrelas favoritado? Pois é. A nota, o final desse livro é muito poderoso, E a nota da autora, em que ela fala sobre isso também, é, assim, eu chorei horrores lendo isso. Assim, eu amei esse livro. O mundo fantástico que ela criou aqui é sensacional. É, assim, eu não sei explicar, gente, se tornou um dos meus amigos favoritos da vida. Favoritei esse livro, sim, porque, além da autora escrever muito bem, os capítulos são curtos, a gente lê rápido, é uma história que, ela é muito poderosa. Ela tá discutindo coisas importantes, e ela tá trazendo isso, tá construindo um mundo fantástico importante também. Ao mesmo tempo que ela mostra pra gente, é, questões importantes que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, principalmente, né, eu falando aqui como pessoa branca, né, ela também tá mostrando aspectos culturais, que são muito interessantes. Eu acho que eu já falei em outros momentos aqui nesse blog. A única coisa que eu conhecia, é, de Yorubá, era um mito de criação. E sabe como é que eu conheci esse mito? Eu não sei se eu falei aqui. Eu trabalhava num museu, aqui da minha cidade, na época que eu tava na faculdade, que tinha diferentes mitos ali de criação. E tinha o Yorubá. E eu só sabia o textinho que a gente falava. Lendo esse livro, eu me dei conta do quão grave foi a minha atitude de só reproduzir o texto que me passaram pra reproduzir, a respeito daquele mito. Que não era muito diferente do texto que tava escrito no chão, da exposição, assim. Então, assim, eu não fui pesquisar além disso. Eu não fui pesquisar, sabe, outras coisas. E esse livro me deu muita vontade de fazer isso. Eu vou fazer com certeza. Então, assim, leia O Filho de Sangue e Osso, porque, assim, esse livro é maravilhoso. Eu vou depois fazer uma resenha com mais calma pra falar desse livro. Vou fazer, de repente, eu espero ter tempo de fazer as pesquisas necessárias pra falar mais. E eu vou fazer, sim. Se eu não tiver tempo de quando eu pretendo no meu cronograma soltar a resenha desse livro, eu adio ela sem problema nenhum. Porque, assim, esse livro é muito bom. Muito bom mesmo. E eu já coloquei... Eu não... Eu tinha... Assim, eu já coloquei o segundo, que é Filhos de Virtude e Vingança, na minha wishlist. Mas aí que tá, eu achei que ele já tava. Eu não sei por que não tava. Porque, assim, eu lembro que esse tava. Aí eu ganhei ele num sorteio do clube do livro BH. E eu não sei por que quando o Filhos de Virtude e Vingança foi lançado eu não coloquei na minha wishlist. Não tem ideia. Gente, esse mapa desse livro, eu não sei se eu já mostrei aqui. É maravilhoso. Enfim, gente. Leia O Filho de Sangue e Osso. E aí, gente, ainda em outubro eu comecei a ler A Cidade dos Espelhos, que é o terceiro livro da trilogia A Passagem. Agora, eu já estou na página 187, tá? Eu li umas 50 páginas no... em outubro. Ó, eu terminei Filhos de Sangue e Osso faltando dois dias pra maratona de Halloween acabar. Eu terminei ele dia 29, né? Foi sábado que foi dia 29. Deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho nenhum calendário pra aqui, mas eu terminei ele ali por volta do dia 29. Já comecei a Cidade dos Espelhos. E assim, é um livro gigante. É o final de uma trilogia que eu gosto bastante. Não vou falar muito mais aqui sobre ele com vocês porque eu só li 60 páginas em outubro e eu posso dar algum spoiler. Mas assim, eu estou gostando, tá? Eu cheguei aqui agora numa parte que eu estou tentando entender por que o autor está contando tantos detalhes assim de algumas coisas. Mas, enfim. Está interessante. Então, eu sigo lendo. Vou avaliar melhor no final. Então, assistam vídeos de leituras de novembro que vai ser vídeos de leituras mesmo mas não vai ser vlog que vocês vão saber o que eu achei desse livro, tá? Vale lembrar que tem resenha aqui no canal de A Passagem que é um dos meus livros favoritos da vida. Os Doze que é o segundo livro dessa trilogia também tem resenha e também é favorito da vida. E agora eu falto a ler esse, gente. Oi, gente. E só mesmo encerrar esse vlog com vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários quais livros vocês leram no mês de outubro. Se você gostou desse vídeo clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se for comprar livros ou qualquer coisa até qualquer coisa mesmo. Por favor compra a online da sua preferência utilizando nos links que estão no bloco de informação. Comprando através dos meus links vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum. valor a mais por isso. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links também estão na descrição do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado porque eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até a próxima.